Bom, vamos falar do copo meio cheio, meio vazio, investimentos no setor da infraestrutura. Um estudo da Abdibe, divulgado no fim do ano passado, trouxe até dados animadores. Os investimentos privados em infraestrutura somaram 130 bilhões de reais, é o maior valor em 20 anos, porém, no setor público, os investimentos não beiram a casa dos 30 bilhões, o segundo pior resultado desde 2006. Os recursos destinados para a infraestrutura estão atualmente em torno de 1,7% do PIB, quando a gente deveria ter três vezes isso. Então, queria perguntar ao Venilton Tadini, como é que a Abdibe enxerga esse cenário e que solução aponta para alavancar o setor? Bom, boa tarde, a satisfação está aqui, obrigado pelo convite, Band News, meus companheiros aqui da nossa mesa na cadeira, Eduardo, Santoro, Zé Carlos, grande parceiro da SEBIC. Veja, é uma coisa bastante interessante, como você colocou, do copo meio cheio, meio vazio. Do ponto de vista da estruturação, da capacidade de estruturação de projetos, de mitigação de riscos, de estruturas de financiamento, eu acho que houve um grande avanço. Eu acho que desde 2016, quando se criou o programa de parceria de investimento, houve uma mudança na governança do Estado, na forma de se tratar projetos mais sofisticados, como concessões de serviço público. Houve maior diálogo junto aos órgãos de regulação, com as agências reguladoras. Também o Tribunal de Contas, também aprendeu muito com o que já havia acontecido, até com as obras públicas paralisadas. Eu acho que aí houve um amadurecimento. Tanto é que se pegarmos os leilões que ocorreram nos vários segmentos de atividade, seja rodoviário, seja ferroviário, seja portos, aeroportos, praticamente todo sucesso. Com muito sucesso e mais, ainda estão tentando resolver algumas estruturas que no passado tiveram equívocos na sua estruturação. Então, nós tivemos, de fato, um avanço significativo que possibilitou a iniciativa privada hoje representar quase 70% do investimento na infraestrutura. Esse é o copo meio cheio. Esse é algo que nos dá uma expectativa importante do ponto de vista dos investimentos futuros nesses segmentos. Agora, o copo meio vazio foi a forma, eu diria, absolutamente insana como se tratou o ajuste fiscal. Tratar ajuste fiscal com simplesmente um teto de gasto é um equívoco fantástico. O que você tem de sucesso no mundo, o que eu conheço, um dos poucos é o Peru, e que é onde o investimento é excepcionalizado. A regra que temos agora, a regra é perfeita. Você tem um piso para investimento. O investimento é o primeiro item. Seja numa empresa ou numa própria família que está vendo o futuro, não dá para você, se tem excessos de gastos com festas, com carros sofisticados e tudo mais, aí você não tem recurso para comprar casa própria e tudo mais. Você tem 97% em gastos supérfluos. Então, se você congelar e não mudar a estrutura de gastos, você está arruinado. E é o que está acontecendo do ponto de vista da infraestrutura. Por quê? Como foi colocado muito bem aqui com propriedade pelo Felipe Salto, quando você tem um orçamento como o brasileiro, é porque quem estabeleceu a regra de teto de gastos, certamente não conhece a estrutura do orçamento, que nós temos cerca de 96% de despesas vinculadas. Elas são absolutamente inerciais, corrigidas pelo índice de preço. E aonde que é a variável de ajuste? É na despesa discricionária, é no investimento. E assim foi feito. Tanto é que foi feito nós, por exemplo, quando foi feita essa PEC agora, onde nós temos cerca de 20 bilhões de investimentos em infraestrutura, para você ter ideia, isso é mais do que foi feito nos quatro anos anteriores. É só verificar a situação da nossa malha rodoviária federal. Essa situação, nós temos hoje ainda 80% que o Estado está nela. Então, eu não tenho como algo que eu fazia com cerca de 15, 16 bilhões ao ano, conservar minha malha rodoviária pavimentada com 4, 5 bilhões. E, de fato, não aconteceu e nem agora que nós estamos vendo com essa PEC, em que você retoma o nível de investimento e você tem uma regra onde a prioridade é o investimento. Porque o que aconteceu quando se estabeleceu a regra do teto era que aquilo forçaria ao legislativo reestruturar a composição de despesas, realizar os cortes necessários e você ter uma virtuosidade do ponto de vista do gasto público. Não aconteceu. Cresceram as despesas correntes. Essas despesas mataram o investimento. O investimento não foi priorizado. Então, chegar e dizer, olha, tivemos superávit primário, é o da pior qualidade. Porque o gasto que foi executado, ele é absolutamente incompatível para repor a depreciação dos ativos físicos que estão corroendo a capacidade do produto potencial futuro. E, consequentemente, afeta a nossa competitividade. Então, aí é que mora a questão. Essa questão fiscal, eu acho que se foi muita sede ao pote, nós estamos com essa conversa do ajuste fiscal praticamente há sete anos. E veja bem, nós temos uma situação deficitária do ponto de vista das finanças públicas porque entramos em recessão ou é por conta do desajuste fiscal que foi feito. Nós estamos falando há sete anos que isso foi problema do governo anterior. Claro que teve erros no governo anterior em relação a projetos, prioridades, obras paradas. Sete anos e não resolveu com o ajuste que foi feito? Eu lembro para vocês que no plano Collar, que dez vezes piora a situação como está hoje, reservas cambiais zero. Você tinha uma dívida sobre PIB de quase 80%. Teve um choque num ano, o PIB caiu 3,5% e no seguinte estava subindo. Nós conseguimos uma proeza com reserva cambial de quase 400 bilhões. Com inflação de cerca de 10%, nós conseguimos cair dois anos seguidos, 3,5% do PIB. Eu fiz doutorado na USP. Você manda eu executar uma política dentro dessas premissas para cair dois anos seguidos, 3,5% do PIB, eu acho que eu teria o zero na prova e não conseguiu responder. E o pessoal conseguiu fazer. Então, era essas colocações que eu queria fazer. Não, é muita competência. Não é brincadeira, não. Lembrando que o ex-ministro Delfim Neto dizia que o orçamento, esse que o senhor falou, 96%, 97% congelado, é geológico. As camadas e as despesas vão chegando e lá ficam. Geológico. E não dá para tirar, nem na forma de petróleo. Não tira, isso é geológico.